No campeonato, a bola sobrou pra ele, dentro da área, ele não quis saber, bateu firme de pé esquerdo no canto do João Paulo Marcou o oitavo gol dele no campeonato, Roger Guedes, com a número 10, aos 21 minutos, segundo tempo de jogo Dois para o Corinthians, um para o Santos, ele não perdoa Dudu É como eu falei, pra mim é o jogador mais perigoso do campeonato, o Roger Guedes, que no primeiro tempo as bolas acabaram todas indo pro Rio Alberto Finalizou e quando ele finaliza é difícil